Começando mais um episódio aqui da Copa Esportezinha. Como é que você tá aí, Guilherme? Bom demais. Começou por mim hoje, amigão? Boa! Vamos embora! E você, Lelec, tá bem? Tô muito bom, cara. Tô muito bom. Então, vamos lá. Hoje tem a estreia do tão querido, um dos últimos times que faltava, né? Exatamente. Jola FC, muita gente enchendo o saco. Aí deu o Jola, né? Que dia que vai ser o Jola? Que dia que vai ser o Jola? Aí você explica pros caras. Ó, tem uma ordem de jogos. Os caras não querem saber, né? Os caras querem o Jola. Os caras querem saber do Jola. Mas aí agora já toma duas vezes seguidas, né? Porque tem hoje e quinta que vem, né? Exatamente. Duas semanas de Jola FC. Exatamente. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal. Galera, vocês não estão deixando o like. Estão tendo muito mais vil do que like. Então o que tem que fazer, Guilherme? Por favor, amigão. Ó, só clicar no botão aí pra deixar o like, dislike, tanto faz. Qualquer um dos dois, não tem problema nenhum, tá? Deixa o like aí pra ajudar nós. Se não, dá o papo aí, Leleco. Mano, o que pode acontecer com quem não dá like? É simples. Daqui a nove meses, o seu queridíssimo irmão vai nascer com a cara do seu vizinho. É basicamente isso que vai acontecer. Ou a menininha ou o menininho que você gosta vai pegar seu melhor amigo ou barra amiga. Então ficou o feedback aí, né? Deixa o like. Isso, otário. Roda a tabela aí pra gente ver como é que tá o grupo B. Grupo B que tá sendo liderado pelo Tamo Junto, né? Perfeitamente. O Jola já tá na zona de classificação sem ter jogado, né? Sem ter jogado. Então temos aí o Esporte Rezém em último, toma uma sacolada do Tamo Junto. E agora o Jola precisa ganhar do Esporte Rezém e o Esporte Rezém precisa reagir se quiser tentar alguma coisa no campeonato. Sem manter vivo no campeonato, né, amigão? E lembrando que, mano, vai rolar um concurso da camiseta do Jola que tá aparecendo agora aqui no chat ou então no primeiro comentário fixado. É só você seguir o Esporte Rezém pra ir comentar o motivo pelo qual você tem que ganhar essa camiseta. Ah, eu sou muito fã do Jola, eu sou muito fã do Linha, do BFC, enfim. O melhor comentário a gente vai selecionar pra vencer o concurso, fechou? Fechou. E antes de começar o jogo, lembrando que estamos aqui no Estúdio Zero, o melhor lugar pro seu podcast, pra sua banda, pro seu trabalho fotográfico, tudo. O que vai aparecer atrás da gente agora? É... Torre Eiffel. Vamos embora! Os moleques tapareseenses mesmo. Show de bola. E também joga o... Peraí, volta ao normal ainda. Bota aí o QR Code do Projeto Horus pra você fazer a sua doação pro projeto que ajuda várias famílias todos os anos, há mais de 10 anos, né, né? Exatamente, porque, né, fazer o bem... Faz bem. Faz bem, moleque. E também, tem gente perguntando nos comentários, vai vender camisa? Vai vender camisa, tá? De alguns times, não serão todos, mas o lucro das camisetas serão todos destinados pro Projeto Horus. Então, nos próximos episódios, mais pra frente, a gente vai explicar como é que faz pra você comprar a camisa, mas se você já quiser ajudar o Projeto Horus, o QR Code tá na tela. Sem mais delongas agora, vamos pro jogo? Vamos pro jogo, garotada! Então, vamos lá, vamos começar com a escalação. Primeiro, pra você, do Jola, que vem com Zé, o goleiro número 26. Ele é aqui, hein? Olho nele, hein? Número 4. 5 para Tulinho. Meia dúzia tem Belê. 8, Guilherme. 10, o craque Júnior Moraes. 23, Belete. Frajola tem a número 31. 92, para Tuco. Tá aí a equipe do Jola FC. Vamos escalar agora o Spot Resenha, que vem com ele, Werneck, o goleiro número 12. 3, para Rick Toledo. 4, Barine. 8, para Léo Franco, capitão. 9, para Lucas Megali. 10, João Sank. 11, Vitinho. 13, para o Couto Rimas. 17, ele, Pai Nóbrega. 18, para Edu. E 19, para Guharin. Além do 21, Matzampa. Tá aí o time do técnico dele, o animado Marco Pastore. Vamos lá, com mais um jogo da Copa Sport Resenha. É o time da casa, o Sport Resenha de Amarelo, enfrentando o Jola FC, que vem com o uniforme na cor vermelha. Lembrando muito aí, o Juventus da Moca, o Jola FC. Tá aí o juizão. Ah, esse hábito é resenha, Johnny. E já expulsou o Rick. Rick Toledo já expulso antes do jogo. Isso que é bom. Clima gostoso para começar o jogo. Tá aí. Esse hábito está fazendo sucesso nas redes sociais. Como é que é o nome dele, meu irmão, Igor? Bruno Rian. Bruno Rian. Tá certo. Quase o gasto todo aí da Copa foi para pagar o árbitro Bruno Rian, que fez aí uma velhíssima participação. Vamos lá. Começa o jogo. Vem Jola contra o Sport Resenha. Começa no X. Um frenético ali, Leleco. Ah, já começa porque, pô, o Melequinha tem muita qualidade. O comentarista Edu vai ter que fazer um jogo muito duro para conseguir, pelo menos, segurar esse 0x0. Comentarista Edu que me prometeram que era craque. É, vamos ver, né? E o Melequinha que tem alegria nas pernas e meleca no nariz. Tá aí. Melequinha fazendo o seu show aí para cima do comentarista Edu. Comentarista Edu que vai marcando apenas com um golpe de vista, ó. O negócio dele é ir cercando, ir com um golpe de vista. Vamos ver o que o Melequinha vai fazer. Vai para cima dele, Melequinha. Vai para cima, Melequinha. Num X1, bateu! Exigindo o grande defesa do nosso goleirão Werneck. Já aparecendo bem o Werneck. E agora a gente vai para o X2. Me parece que o Werneck começa o jogo ligado hoje, hein? Olho aí no goleirão Werneck. Vamos agora com o X2, Johnny. Entrou o Riabarini ali do lado do Sport Resenha e o Guilherme do lado do Jola. Você vê que está meio desproporcional, né? Está aí o meu xará, Guilherme. Nome de craque. Vai para cima da marcação agora no X2. Muita gente estava ansiosa para ver o Jola F100 em campo. Está aí. Está aí o Jola. A galera que está com a gente, já deixe o like, já curta o vídeo. Se inscreva no canal, manda o seu comentário aí. Melequinha, mostrando toda a sua habilidade. O Guilherme passou. Melequinha com a bola, abertura na direita. Com o Guilherme, ajeitou. Melequinha, Werneck! Faz a defesa o goleirão da equipe do Sport Resenha. Está para jogo hoje. O Werneck incorporou ali, Tafarel, Dida, sete grandes goleiros do passado. Assistiu vários vídeos no YouTube entre um jogo e outro. O Werneck e conseguiu aí fazer mais uma bela defesa. Agora todo mundo contra todo mundo. Vamos ver. O Jola tem a pausa de bola. Já passamos dos dois primeiros minutos de jogo. Impressionante. O Sport Resenha vai segurando o placar de 0 a 0. Esse é o objetivo do Sport Resenha. Confiar no Werneck e não tomar gols, né, Lileco? Exatamente. A estratégia de Marco Pastor é fazer essa retranca e tentar segurar o máximo possível esse poder de fogo da equipe do Jola. E o Werneck, que foi o destaque do Sport Resenha no último jogo, já vem sendo o destaque dessa partida num todo. Exatamente. O goleirão, o Werneck. Que eu quero ver na linha. Quem vai se destacar hoje no Sport Resenha jogando na linha vão ficar de olho. Abertura na esquerda. Tuco participou da grande família, entre outras grandes séries aí da TV brasileira. Tuco fez o passe tentativa da tabelinha. Nada feito. Impressionante a velocidade. Como sai em velocidade no contra-ataque o Sport Resenha, hein? Gol. Fez o passe. Apertou ali a marcação. A bola acabou saindo. O Rian Barini não teve domínio. É lateral para a equipe do Jola, que já recoloca a bola do jogo. Três minutos que passamos. Só um comentário sobre o Tuco, Gui. Ele tem zero pinta de boleira, mas ele é craque, tá? Ah, é sempre aquele cara que você não dá nada na pelada e ele acaba desequilibrando, né? E vem o Sport Resenha. A abertura na direita vive um grande momento. O Sport Resenha pintou o cartão por macho. A bola volta para a equipe do Jola. Tem uma discussão ali sobre quem é a bola. O Jola ganhou no grito essa, hein? Eita, Rio Grande! Goleiro da equipe do Jola, hein, gama? Frajola representando o Jola FC, o próprio time dele. Muito bom goleiro também, tá? Inacreditável que pega a Frajola. E o Frajola que falou nos bastidores que o Sport Resenha com esse uniforme amarelo será o piu-piu. E ele é o Frajola, ele diz que vai comer o Sport Resenha. Olha o cruzamento, tá de cabeça, defesaça! Espetacular a defesa do goleiro Werneck! Como é bom o goleiro Werneck! Inacreditável! Um achado para o time do Sport Resenha. Muito bom goleiro. E roubada de bola da equipe do Sport Resenha que se manda para ataque pelo lado esquerdo da tentativa do cruzamento. Acabou saindo com bola e tudo. A equipe mandante, a equipe da casa, a equipe do Sport Resenha já recoloca a bola em jogo ali. A equipe do Frajola, Júnior Moraes, é craque! Meteu o caneta, olha o chute, Júnior Moraes buscou! Segura o pau, batida para fora. É diferenciado, jogou em grandes times. Ele que lá na Europa, no leste europeu, é craque, é gênio, viu Igor? Inacreditável, velho! Como é bom de bola, Júnior Moraes. E você vê a diferença de um profissional para a rapaziada que bate uma bola apenas, né? Muito bom, velho, muito bom. No nosso time acho que ninguém bate uma bola, né? Fora isso, né? E vem o Jalatabelinha por baixo. Pintou o corte. Eu tô sentindo que não tem tanto futebol, tanto poder técnico, o Sport Resenha, mas o time veio com a faca nos dentes hoje, hein? O time tá mordendo, tá marcando. Impressionante como tá aplicada a equipe do Sport Resenha no jogo de hoje, buscando aí o seu primeiro ponto na competição. Já passamos dos cinco primeiros minutos, primeiro tempo de jogo, vem o Jola pro ataque, abertura, na esquerda, jogada individual, tentativa do cruzamento, era o Tulinha que tava por ali? Ele mesmo, o Tulinho. É o Tulinho. Tulinho, braço de ferro, filho do grande Tulio, pai dele, tem mais de mil gols. A expectativa do Tulinho é marcar pelo menos 10 nessa Copa Esportesinha. Olha lá o Tulinho! Gol! Tô jola! Tulinho! Oportunista! Puxou o pai! Esperou ali o rebote, o Werneck fez a sua parte, fez a defesa. A bola bateu no travessão, voltou pro Tulinho, que tava lá pra conferir o orgulho do Papai Tulio. 1x0, Jola! É o seguinte, então vamos jogar aqui, ó. Pênaltis. Então você vai escolher alguém da torcida do time, seu adversário, pra bater um pênalti. Aí, Couto vai bater o pênalti. Eu vou no Tulinho, porque normalmente o craque erra. 1x0 pra equipe do Jola e agora nós vamos para os pênaltis, começando com o Esporte Esenha, que bota lá dentro o gol do Esporte Esenha. Eu tô maluco, eu tô maluco. Empata o Esporte Esenha aí, Igor. Couto Rimas fez o gol do Esporte Esenha. O primeiro gol do Esporte Esenha no campeonato, se eu não estou enganado. Acho que é histórico, hein? Histórico. Vem Tulinho, pra cobrança do pênalti. Errou! Errou o Tulinho! Empata o Esporte Esenha, tudo igual a um, Johnny. Ninguém esperava esse resultado, mas o Esporte Esenha veio pra brigar e pegar o bicho papão, que é o Jola FC. Inclusive, se o pai do Túlio ver ele batendo um pênalti assim, é capaz do homem chorar, hein? O Túlio só bate pênalti bem quando é contra a minha pessoa em desafios, né? Brincadeira, hein? Neste momento, chora no banho o Túlio, maravilha, ao ver o seu filho perder o pênalti. Numa distância muito curta, mas Tulinho vai querer fazer mais gols. É artilheiro nato, cruzamento, toque de cabeça pra dentro da área. Fica com uma pasta de bola aqui pelo Esporte Esenha, que sai jogando com o Lucas Megali. Pintou o passe no meio campo, vamos completando sete minutos. Esporte Esenha marca o seu primeiro gol na competição. Com quase sete minutos, vai empatando o jogo. Que momento vive o Esporte Esenha, mas em equipe do Jolas, que chute! Gol! Do Jola FC botando lá dentro. Tocou! Essa família muito unida e também muito ouriçada. 2x1, Jola Leleco! Inacreditável que essa alegria do Esporte Esenha durou pouco, né rapaziada? Pô, tava torcendo tanto pra esses meninos aí, mas já foi pro ralo, né? Dá pra virar, vamo embora. Calma, Leleco, que pessimismo, amigão. Trouxe dois minutos, cara. 2x1 só, amigão. Calma lá, o Tuco é craque, não tem jeito. E o goleiro Jola, grande Frajola, lançando tendência, né? Jogando de boné aí, o goleirão Frajola, realmente um estilo diferenciado do goleirão da equipe do Jola FC, o nosso querido Frajola. Vamo ver se o Esporte Esenha não tá mais no gol, se testa mais o Jola, né? Um bastidor, o Jola não ia jogar, ele ia ficar só de capitão. Mas o goleiro Zé atrasou, porque ele tava numa gravação, e o Jola foi obrigado a ir pro gol, mesmo sem uniforme. Esse não é o uniforme de goleiro do Jola, tá? E lançou a skin o Akabayashi, tá? Exatamente. Simplesmente o goleiro Akabayashi dos super campeões. É, e mesmo assim o Esporte Esenha não bate no gol, tem que testar. O Frajola bate no gol o Esporte Esenha, mas quem vem, a equipe do Jola vinha contra-ataque, quem sabe agora o gol do Esporte Esenha bate no gol, mas bate em cima da marcação. O Esporte Esenha que veio com tudo no contra-ataque, vem cobrança de esquenteio, bota na área. Bota na área essa bola, tá pedindo bola ali, o Léo Megali, bola nele, tentativa ali na jogada, aperta a marcação, Jola, Léo chutou caindo, chutou escorregando a bola volta com a equipe do Jola, que vem pro ataque, abertura na esquerda, vai pintar um golaço, defendeu o Werneck! Tulinho vinha pra fazer um golaço, o Werneck fez a defesa, salvando a equipe do Esporte Esenha, olha o chute de longe! Tentativa do Júnior Moraes, teve desvio a esquenteio, bota a pressão a equipe do Jola em busca do terceiro gol, já reconoca a bola em jogo, vamos chegando aos 10 primeiros minutos, lembrando pra você que é 12x12 aqui na Copa Esporte Esenha, tem gente pedindo mais, tem gente pedindo na próxima Copa 30x30, porque é um sucesso a Copa Esporte Esenha. Já pensou, Jones, que era jogando 30x30? Imagina, tem que narrar tudo isso! Em cruzamento, fica com a passe de bola, o time do Esporte Esenha, que tenta o passe, nada feito, interceptação no meio do caminho, Dembélé é monstro também, monstro da bola o Dembélé, não tá jogando nem 20% do que sabe, vem a equipe do Jola, pode pintar mais um, olha o terceiro gol pintando, humilhação, humilhação! É gol do Jola! Humilhando o nosso time do Esporte Esenha, não precisa disso também, né, Leleco? Não precisa humilhar o nosso time do Esporte Esenha, fizeram uma linha de passe bonita ali, e o gol marcador pela equipe do Jola fazendo, agora, 3x3, 3x1 gol do Guilherme, Leleco! Como diz um grande narrador também, mas eu prefiro você, e lá vem eles de novo, né? Lá vem eles de novo e, pô, com muita qualidade, deixando uma tabela ali muito fenomenal, e mostrando que o Jola FC não tá pra brincadeira. Um dos favoritos, né, não tem jeito, uma das maiores panelas, e se passar de fase, que por enquanto tá passando já, né, tem reforço, isso que é foda. Olha o chute, Werneck faz a defesa, só não tá mais porque o Werneck tá pegando tudo. É, e vem reforço no Jola, vem rumo ao título, hein? Olha o Esporte Esenha chegando no contra-golpe, é pra fazer! Gol do Esporte Esenha! Dando um alento ao coração do torcedor inscrito neste canal contra-ataque fatal. Olha o pique, olha o pique, olha o pique que deu pra fazer esse gol! A equipe do Esporte Esenha, Rick Toledo? Que pique foi esse, rapaz? E assistência maravilhosa do Guaring aqui do Estúdio Zero, maravilhoso. Olha o chute do Jola, gol do Jola FC! Ai, Werneck, dessa vez não deu pra você, que isso? Mão de pão, rapaz, o chute do Guilherme Werneck não conseguiu defender. É mais um gol do Jola, 4x2, o finalzinho do primeiro tempo pega fogo, faltou força ali pro Werneck, hein, Johnny? Aí é difícil, né? Você tá fazendo comentário, os cara faz gol, não dá pra ser um minuto de felicidade aqui. Puxado demais, o Werneck foi mal nessa, mas tá com crédito, né? Não dá nem pra curtir o bom momento, e o árbitro apita antes dos 12 minutos, hein? Fim de primeiro tempo, o que vocês acharam, senhores? É, surpreendente, né? Esporte Esenha fez dois gols. Inacreditável não tá apanhando de uns oito já, né? E só tá esse placar aí. Frajola, acho que pisou no freio, né? Pisou no freio. E também méritos à estratégia de Pastore, né? Pastore amarrando bem, né? Porque a retranca foi o suficiente pra tomar poucos gols. E também mérito todo do Necão, né? Grande goleiro do time Esporte Esenha. Golaço aí do Rick Toledo também, parabéns pro Rick Toledo. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar ou a gente pode voltar pro segundo tempo já? É o famoso 4 vira 8 acaba? Pode ser. Lembrando, só pra você deixar o like, né? Pra você não perder sua namoradinha, barra namoradinho. E também o link aqui pra participar e ganhar uma camiseta do Jola. Tá aqui na transmissão ou no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Perfeito, Janinha. Vamos pro vídeo? Vamos pro segundo tempo. Bora. Vamos lá com o segundo tempo de jogo. Começando com o X1. Tulinho começa com o X1 dessa vez. Que isso, Tulinho? Já vai meter o gol, pai? Werneck faz a defesa. Ele é derrubado pro Tulinho. Chega a marcação por baixo. Olha aí, Gão. Até que não foi mal no primeiro tempo o Esporte Esenha. No momento que desaba o goleiro Werneck. É, assim, infelizmente acabou tomando dois gols ali, eu acho que de bobeira da defesa em si, né? Não prestou atenção. Mas assim, um bom jogo do Esporte Esenha. Parece que tá mais concentrado, parece que tá mais tranquilo pro jogo de hoje. O problema é o outro lado, né? Que é o Jola FC, um dos melhores times do campeonato. O time mais apelão da Copa Esporte Esenha. Puxadíssimo. Outro bastidor também é que o Júnior Moraes veio às pressas pra disputar o campeonato, né, Johnny? Exatamente. Exatamente. Ele veio do aeroporto, comprou uma chuteira no caminho e chegou pra estrear justamente o nosso campeonato. Diferenciado o Júnior Moraes. E olha o Tulinho. O Tulinho vai fazendo uma graça, vai pra lá, vai pra cá, vai fazendo o que quer Tulinho. Mas Pinto corte por baixo. Quem sabe o terceiro gol do Esporte Esenha é falta. Apelou o Tulinho. Perdeu a bola, acabou fazendo a falta, Leleco. É, o Matt Sampa tentou ali avançar no contra-ataque, mas o Tulinho, como um grande volante, matou o contra-ataque no Rapa, né? É o famoso pitbull, né? Cadê o latido? Parecia mais uma alécia, hein? E ficou caído ali porque não tem mais gás pra respirar o Matt Sampa. O árbitro nem latou a raca, tava pertinho do lance ali. Marcou a falta. Olha, galera, deixa o like, hein? Quem não curtiu o vídeo, deixa o like, curta o vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Porque semana que vem tem mais dois jogos pra você sempre. Segundas e quintas, sete da noite. A Copa Esporte Esenha. Manda o seu comentário aí também pra que time você tá torcendo. Qual o seu jogador favorito. Manda pra gente aí no chat, nos comentários. Tá aí, equipe. A Copa Esporte Esenha com a bola no X2 agora, hein? Gui, a galera não tem deixado o like nas transmissões. Então a gente vai ter que fazer o quê, Aigão? Vamos apelar, né? Vamos apelar. O que vai acontecer se não deixar o like? Ah, amigão, teu irmão vai nascer com a cara do teu vizinho, tá? Essa é a grande verdade. É. Então deixa o like aí. Tá certo. Deixa o like aí. É melhor não arriscar, hein? É melhor não arriscar. Tem a posse de bola na equipe do Esporte Esenha no X2. Inconfiantes, Esporte Esenha. Mas pintou a roubada a Tulinha pra fazer pra fora. Mas teve desvio, hein? O goleirão Werner que tava esperto nessa escanteio na jogada. Quatro pra equipe do Jola. Dois pra equipe do Esporte Esenha. Começa o jogo lá atrás. A equipe do Jola com o goleiro Frajola, que mostra toda a sua desenvoltura já começando o jogo ali com o Tulinho. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai ficar ali todo mundo contra todo mundo. Ainda tenta aproveitar o X2. A equipe do Jola tenta jogar no individual. Pediu falta. A arbitragem marcou ou não? Vamos ver. Marcou. Marcou a falta no grito ali. A equipe do Jola acabou levando essa. O árbitro deu um bola ao chão ali na cobrança de falta. Eu nunca vi isso na minha vida. São as regras da Copa Esporte Esenha, né, Johnny? É doideira. Nem eu sei o que o árbitro tá fazendo às vezes, mas a gente confia, né? A gente pagou, a gente confia. Exatamente. Não tem aquele hackzinho pro árbitro virar cachorro, não? Se você é dessa época aí, Igor. Lembra disso aí? Videogame, pô. Ah, sim. Perfeito. Parece o Cristiano Ronaldo com a serra elétrica. É, o Win Eleven, né? Em cima do... Dinossauro. Talvez truze, dinossauro. Bons momentos de videogame. Exato. Eu sou da época do Superstar. Por baixo, eu pintou o corte e esquenta aí na jogada. Agora esse negócio de FIFA aí, nem existe FIFA. Os caras só querem ganhar dinheiro. É só cartinha. É só cartinha, pô. Vem bola, não segura o pau. Tentativa do desvio. Fez a defesa do goleiro Werneck. Inclusive, tem as cartinhas da Copa Esporte Esenha, né, Johnny? Exatamente. Fizemos cartinha. Não fizemos de todos os jogadores, porque seria impossível, mas lá no nosso TikTok, a gente fez algumas cartinhas. Júnior Manela, João Sank, Isaac Chaminé. Então, tem algumas que a gente... Moleque Joe, é Joe. Luquete. Inclusive, um adendo aqui que eu queria fazer, a gente tem que comprar uma luva pro Werneck, porque o que ele agarra, mas o que essa luva aí é fedida, é brincadeira. Um grande abraço aí, Werneckão. Toma esse feedback, amigo. Você é louco? Cumprimentei ele ontem, mano. Uma hora lavando a mão. E ele tem o costume de cuspir, né, na luva. Goleiro bom, cospe na luva pra dar mais aderência também. Então, não cumprimente o Werneck quando ele estiver de luva. Vem o Jola com a passe de bola. Quase cinco minutos. Tentativa do passe em cima da marcação. Pra quem não segue a gente no TikTok, como é que faz? Olha ali a cor. Esporte Resenha, moleque. Vocês vão ver lá o nosso íconezinho maravilhoso, que é inclusive o nosso ícone do time, Esporte Resenha. Só seguir lá, dar uma moral e ver as cartinhas também que lançamos, né? Com certeza. Arroba Esporte Resenha. Segue lá. Instagram também, Arroba Esporte Resenha, Johnny. Esporte Resenha oficial. Já tinha o Esporte Resenha, uma torcida organizada do time do Spol. Olha só, hein? Chegada da equipe do João Adelo. Chute mais bonito ainda. A defesa do goleiro Werneck, que vai se destacando. A batida foi de Júnior Moraes. Júnior Moraes que no pós-jogo disse não enfrentei um goleiro tão bom na minha carreira como profissional como enfrentei o Werneck, que vai fechando o gol. Mais uma vez. A bola sai pela linha de fundo. Aí eu escanteio na jogada. Dembélé está pedindo dentro da baguncinha. Olha o desvio no primeiro pau. Gol do Jola. Ninguém marcou. E aí, Júnior Moraes não perdoou. Desvio no primeiro pau de Júnior Moraes para fazer cinco Jola, dois Esporte Resenha. Esporte Resenha não marcou ninguém no escanteio ali. O Júnior Moraes aproveitou, Igor. É, o homem estava pedindo passagem, né? O homem estava a fim de marcar o seu primeiro gol na Copa Esporte Resenha e saiu. Saiu o primeiro gol de Júnior Moraes na Copa Esporte Resenha. E ele que está empolgado, viu? A qualidade, né? Sabendo a qualidade do Júnior Moraes, mesmo assim, deixaram ele livre. Pode pintar mais um. Quem sabe? Bola para o Júnior Moraes. Nada feito. Pois não. Ele está empolgado, tanto que ele está querendo marcar amistoso. Então, quem tiver a fim de enfrentar o Jola, a UFC aí, pode chamar o Júnior Moraes na DM e falar que pega esse joguinho aí, que ele está com apetite, o homem. E o juizão dormiu também, né? O juizão dormiu. É, que ele pausou provavelmente por conta das lesões, né, meu amigo? Hum, grandes lesões. Grandes lesões. Bola saiu pela linha lateral. Então, se você quiser fazer um amistoso contra o Jola FC, mande uma mensagem ou para o Frajola ou para a Júnior Moraes. A galera está sedenta. Já o Esporte Resenha vai tomando 5x2. E se você quiser fazer um amistoso contra a equipe do Esporte Resenha, não mande mensagem, porque o Esporte Resenha não está aberto a amistosos, né, Igor? Perfeito. Eu acho que seria até bom, mas do jeito que está indo na Copa, eu acho que esse time aí vai acabar deixando para trás. Os capitães, cadê os capitães? Bora. Um jogador suspenso por dois minutos. Um jogador de cada equipe adversária. Dois minutos fora. Não vai ter jeito. Vou ter que tirar o 92, o Tuco está jogando muito, fica dois minutinhos fora. Megalho fora, tá? Vai para Deus sendo. Tuco e Lucas Megalho fora. O Esporte Resenha, até na hora de tirar o jogador do time adversário, erra, hein, pessoal? É, mas você vê o impacto do Tuco, né, porque ele estando em quadra junto com o Júnior Moraes, prefiro não tirar ele do que o Júnior Moraes. É doideira, né? Tuco muito bom de bola. É, está com moral o Tuco, mas dá para tirar o Júnior Moraes ou tirar o Tulinho também que está arrebentando. Prefiro não tirar o Tuco. Vamos ver o que vai rolar aí com essa mudança. Já o Megalho é o craque do Esporte Resenha na visão do Jola, hein, Leleco? Exatamente. Mas assim, se eles tivessem a opção, eles tirariam o Werneck, né? Porque, pô, o Werneck está fazendo milagres nesse jogo. Mesmo tomando cinco gols, está indo muito bem. Mas como não pode tirar goleiro, optaram pelo Megalho. Você tem um ponto, Leleco. Eu acho que foi mais pela Resenha ali, porque eles são amigos fora de campo também. Então, eu acho que o Frajola escolheu o Megalho mais por conta disso também. Não desmerecendo o futebol do Megalho. Longe disso. E veio o Jola! Para mais um gol! Do Jola FC! Olha dentro, gol de craque, de gênio, Júnior Moraes! Vai, não tira o Júnior Moraes, não. Gente, não dá para comentar. Os comentários têm que ter cinco segundos, porque a gente falar, o Jola FC chega e crava. É impressionante. Inacreditável. Mas deixa o Tuco aí, pô. Olha lá. Você tinha que ver a carinha de churrasco que o Igão ficou. Ele terminou de comentar. Olha o gol aí. Ficou chateado, né, Igão? Pô, quase eu narrei o gol. Eu falo... Agora saiu o gol do Esporte Resenha, né? É, o Frajola muito seguro do gol ali. Eu falo até na hora de tirar o jogador do time adversário. Esporte Resenha é impressionante. Esporte Resenha não acerta uma nessa competição. Mas quem sabe agora roubada de bola. Quem sabe agora? Capricha. Capricha. Manguitos passando vergonha aí na Copa. Quero saber se vai ter esse duelo aí, hein, Igão? Será que vai ter Esporte Resenha contra Manguitos contra o rebaixamento? Ó, a gente podia ter pensado nisso. Feito um jogo dos dois piores, né? Mas acabou que não rolou. Rolou uma resenha esses dias aí. No off. Mas, assim, não vamos entrar em detalhes sobre o que aconteceu no jogo. Mas o Henrique Toledo fez merda. Pintou o Tulinho aí dando um chapéu. E aí a passebola da equipe do Jola. Olha, se o Esporte Resenha e o Manguitos terminarem na última posição, eu sou a favor, quando for jogar as sinais, jogar também aí essas duas equipes aí contra o rebaixamento. Dá pra fazer um bem bolado aí, hein, Jorim? Não dá, não? Um dos times tem que ser banido da internet, né? O time que perder é banido. E assim, reforço pro Esporte Resenha, né? Pedro Rosso não poderá jogar. É verdade. Pedro Rosso que tá na Irlanda. E eu só queria fazer um comentário. Espero que o Jola não faça gol. Marco Pastore conseguiu segurar muito bem o time do Jola, tá? 6x2, vendo todos os jogadores que tem aí. É loucura, tá? É um grande time o Jola. Realmente é uma constelação de estrelas. A equipe do Jola vai tentar puxar contra-ataque. A abertura na esquerda da Guilherme conseguiu fazer antecipação. Fez o passe mais atrás com a equipe do Jola que já sai jogando, já sai trabalhando tentativa de abertura na direita. A bola acabou saindo, vem aí semana que vem mais dois grandes jogos pra você acompanhar a Copa e o Esporte Resenha. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nada. E o Dembélé, hein? Sempre muito tranquilo, muito de boa ali. O Dembélé joga um bolão, mas bem discreto em campo. Ele não gosta de aparecer muito o Dembélé em Lalequan. Exatamente. O Dembélé faz mais um volume ali na parte da lateral, né? Porque, pô, o cara intimida, né? Bom de bola, Dembélé. Não pode dar espaço pra ele chutar porque é fuzilado, né? E gente boa e bonzinha, né? Foguete no pé, tá, o Dembélé. E só lembrando um comentário aí que o Gui fez. Semana que vem tem mais dois jogos. E teremos jogo decisivo, né? Porque tudo indica que o Jola vai ganhar. Vamos ter, tamo junto em Jola, né? Jogão, hein? Tamo junto em Jola, olha. Duas das equipes que vêm brilhando aí na Copa e o Esporte Resenha, junto com o time do Fala Porco também. Fala Porco vem fazendo uma grande campanha. Tem falta na jogada, jogo parado. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo seis pra equipe do Jala dois, pra equipe do Esporte Resenha. O árbitro anota ali o cartão. Olha pro relógio, vai apitar. Vamos ver se ele vai deixar bater. Vai deixar cobrar falta ainda. Vai deixar cobrar falta. Tocida do Esporte Resenha na expectativa. Quem sabe pinta mais um gol aí. O time que fez o seu primeiro gol na Copa e o Esporte Resenha. Fez dois logo. Já vai tentar o terceiro. Chute direto. A bola vai entrar. Entrou o goleiro Zé. Entrou o goleiro Zé. A gente não reparou, mas se o que me fez de Fragiola, saiu, entrou o goleiro Zé, tá? Entrou de fininho o goleiro Zé ali no lugar do Fragiola. Pode apitar o árbitro. Vai terminar o jogo. Seis pra equipe do Jala. Dois pra equipe do Esporte Resenha. Vai terminar. Vai gastando tempo a equipe do Jala. Vai se destacando. Vai fazendo uma grande partida. Aí, anotando três pontos na competição. Pastor, ele deu um sorrisinho ali. Meio de canto de rosto. Meio envergonhado. Mas abriu um sorrisinho ali. O Marco Pastorengua. É, acho que ele tá gostando do que tá vendo, né? Se ele tiver de venda, ele deve tá gostando do que tá vendo. Porque, brincadeira, tomar seis a dois e estar de sorrisinho aí é pra cair o técnico, né? É melhor ver isso que ser cego, né? O Marco Pastorengua ali terminou. Fim de jogo seis a dois. Vamos agora para o Tajat Escócio. O Jola fizer. Termina. O Esporte Resenha teria que fazer um heróico sete a seis. Fazer cinco gols aí pra virar na partida. Marca pressão a equipe do Jola. Sai jogando a equipe do Esporte Resenha. Tentativa do passe no meio. Aperta a marcação. A equipe do Jola. Olha que passe bonito ali de três dedos do Pai Nóbrega, hein? Pai Nóbrega é discreto no jogo, aliás, hein? Discreto no jogo, Pai Nóbrega. Já sai jogando a equipe do Esporte Resenha. Que isso? Olha o João Sangue pra cima do Moraes. Que isso? Meteu um gasejo ali? É, o Esporte Resenha tá brincando com o fogo, hein? Veio o chute do meio da rua. E a bola vai pra fora. O que achou disso aí, Gão? Inacreditável. Inclusive, João Sangue, mais um bastidor aí. Ele fez uma proposta pra ele e o Júnior Moraes começarem no X1. Mas o querido Jola, capitão, brecou. João Sangue é ousado, hein? Vem o Jola tentando terminar, fechar a conta na partida na Arena Espatiazinha. Olha o Jola, pintou o drible. Quem sabe agora olha o gol pra fora. Fez fila ali. A bola passada pro Guilherme. Soltou o chute com o pé direito. A bola passou à direita do gol. Não foi dessa vez que o Jola fechou o jogo, hein, Leleco? Exatamente. Mas é uma forma do Jola FC respeitar o Sport Rezende. Porque eles estão impondo um jogo duríssimo ainda. A bola saiu pela linha lateral, velho. Vem a equipe do Sport Rezende. Vem a contra-ataque do Jola. Lançamento lá na frente. Quem sabe agora pra matar o jogo. Tu com abertura na direita. Cruzamento com o contra. Gol! 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 A atuação já tá difícil. Lucas Megane mete um gol contra pra terminar o jogo. Tamo aqui com o MVP do jogo, Junior Moraes. Meus parabéns primeiramente. E, cara, pra presentear essa bela atuação, temos um kit aqui da Pedacinho de Sol. Que, pô, são pães de queijo que, cara, gourmet. Então, são maravilhosos. A galera que já comeu, inclusive. Então, dá aquela forrada maravilhosa. E, além disso, depois de dar aquela forrada, curtir um samba, né? Nada mais justo. Dito isso, você ganhou um par de ingressos pro Deus Samba, que tá aqui do QR Code, caso você queira participar também. Então, cara, grandes atuações, merece grandes premiações. Então, meus parabéns, Junior Moraes. Obrigado, viu? Prazer estar aqui participando dessa Copa. Pãozinho de queijo e samba. Acho que vale, né? Mais a linda. Vamos pra cima. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Fim de jogo. Jola vencedor. O que você achou do jogo, Igor? Você ficou até meio triste em anunciar a vitória do Jola, né? É, a gente criou muita expectativa no time do Esportezinha pra esse segundo jogo. Porém, o time do Frajola chegou acabando com tudo. Venceu. Convenceu. Grandes jogadores, grandes personagens. Um time fortíssimo. A candidata a título da Copa. A galera conheceu o Tuco, né? O que você acha, Nadeco? Bom, o Tuco mostrou o que veio, né? Um grande jogador, mas, pô, Júnior Moraes também é o homem gol dessa equipe, cara. Não tem como. E? Uma maraúma. O homem gol, né? E os caras também tem o filho de um homem gol, né? Tulinho. Perdeu o pênalti? Perdeu. Mas fez um gol de cabeça. É, deixou dele, jogou muito bem. Oportunismo, exatamente. E vale ressaltar a substituição que a gente viu do nada. Simplesmente sai e joga e entra goleiro Zé. Goleiro Zé que estará de titular absoluto no próximo jogo. E por falar em próximo jogo, já vamos avisar aqui pra galera que semana que vem o bagulho tá louco. Porque na segunda, temos Alan Falapurco, também conhecido como Falapurco FC, contra Tiger FC de Isaac Xavier. Os dois vão estar disputando, querendo ou não, a primeira colocação, né galera? Exatamente, cara. É um jogo, assim, muito bom pra vocês verem, porque a gente já conhece as equipes, né? Então vai ser Isaac Xavier contra Thor, VB contra Espanhol. Então, jogaço. Duas panelaças e, mano, isso aí, segunda-feira, às 7 horas da noite. E na quinta, ficaram enchendo o saco. Ai, cadê o Jola? O Jola joga de novo, né irmão? Toma Jola dobrado. Jola dobrado, amigão. Simplesmente, frajola e tamo junto, também brigando pela primeira colocação do grupo B. Esse jogo vai pegar fogo, porque quem ganhar, passa como o primeiro do grupo. Exatamente, exatamente. É o jogo pré-classificação em primeiro lugar ali e garante uma leve vantagem, certo? Exatamente. Então, bota a tabela aí pra gente dar uma olhada. Como a gente viu, tamo junto, por enquanto, tá em primeiro ainda. Por conta do saldo de gols. Mas, assim, um não vai fazer diferença, porque um dos dois vai ter que ganhar o jogo. Então, vai pular pra seis pontos. Quem ganhar, ganhou e passa o primeiro. O outro passa em segundo, que vai pegar o primeiro colocado do outro grupo. Exatamente, queridão. Então, é isso. Semana que vem o bagulho vai estar agitado. Não esquece, deixa o like aí na transição. Se inscreveu no canal e segue a gente aqui. Tá aparecendo nas nossas redes sociais. Pra você acompanhar tudo da Copa. Leleco, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Mais um episódiozinho concluído. E ganha esse. Juninho, tamo junto. Muito obrigado. Até semana que vem, rapaziada. Segunda-feira tem mais às 19 horas. Tamo junto. Tchau!